A essência de Efésios. Meu nome é Ismael Silva e estamos na última lição do livro de Efésios, a lição de número 14. Então, termina essa série de estudos do livro de Efésios. E a gente tem muita coisa aqui para aprender. Em Efésios capítulo 2, 8, diz que nós somos salvos pela graça através da fé no nosso Senhor Jesus. E o livro aborda justamente a influência do livro de Efésios na nossa vida e na nossa fé nos dias de hoje. Então, o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo traz é que Efésios é como se fosse um mapa. Ou como se a gente estivesse no topo de uma montanha, onde a gente enxerga todo o Novo Testamento. Paulo nos levou para esse monte, para essa montanha e agora a gente consegue ver a obra da salvação que Deus planejou através de Jesus para conduzir o seu povo de volta para os céus. E nós somos redimidos, então, dentro desse plano da salvação para viver em comunidade. Então, nós não somos salvos de forma como indivíduos e deixados por Deus de forma individual. Mas nós somos salvos como pessoas para viver dentro de uma comunidade que nós conhecemos como igreja. O apóstolo Paulo também fala que na igreja o mistério e o plano de Deus é cumprido. Então, agora fica muito mais claro entender que a vontade de Deus é que a gente viva dentro de uma comunidade cristã e ali a gente semanalmente frequente o culto, a gente em casa, a gente também continue orando, estudando a palavra de Deus e a gente dedique parte do nosso tempo, dos nossos recursos para ajudar na obra da igreja de acordo com os dons que Deus nos deu. A unidade, na verdade, parece impossível, mas será alcançada. A gente tem quantas igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, católicos, luteranos, adventistas e outras comunidades religiosas, evangélicos, como a Igreja Assembleia de Deus, que é uma das maiores denominações do Brasil. E como que a gente vai ter essa unidade de fé? Parece impossível, mas Deus vai reunir todo o seu povo. A gente sabe que o joio está misturado com o trigo, mas lá no final, Deus vai fazer essa separação e haverá só um povo com Deus e Deus vai conduzir todos os seus para os céus, onde viveremos juntos por toda a eternidade e aí passaremos a conhecer como somos conhecidos. A igreja deverá refletir o caráter de amor, de graça, de misericórdia no mundo. E quando isso acontecer, quando a igreja refletir o seu caráter de amor, a sua graça, e então Deus, o Senhor Jesus, se manifestará nas nuvens dos céus. Ou seja, Ele retornará para buscar a sua igreja. Porque quando a igreja refletir o caráter de Cristo, o mundo será impactado, o mundo inteiro, e as pessoas tomarão uma decisão. Se querem ou não aceitar o Senhor Jesus, o Evangelho será cumprido a pregação, e então Jesus retornará para buscar a igreja e levará a igreja para os céus. Então esse foi o estudo do livro de Efésios. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa mensagem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E vamos, para encerrar, orar juntos. Em nome de Jesus, queremos orar pela graça de termos recebido o livro de Efésios e temos aprendido ao longo de 14 semanas o plano da rendenção que Deus criou através de Jesus para resgatar o seu povo e alcançar o mundo com a sua amor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.